Vamo que vamo galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Dato trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal galera Nesse momento eu vou trazer aqui um carro aclamado por todos e esperados por muitos O Trufé de Nero, certo? Que é nada mais, nada menos que a nossa Bugatti Shiro galera, isso mesmo Uma caranga muito foda, como vocês veem aqui eu tenho dois exemplares Por que eu tenho dois exemplares? Que eu vou fazer aquele teste, a qual eu venho fazendo pra vocês Esse teste aqui galera, vai ser o preliminar, depois eu vou fazer com outro carro Eu só vou fazer o teste com esse carro pra poder trazer e mostrar pra vocês uma situação A qual a galera acabou deixando aí no último vídeo Eu vou colocar então aí, que eu não lembro o nome Mas eu vou colocar o comentário do rapaz que falou sobre os aerofórios Que a galera assim como tinha aquela mística de que um carro blindado Poderia ser mais lento do que um carro simplesmente não blindado, certo? Sem blindagem alguma E aí a gente viu que a mística foi derrubada, que não existe Era tipo aqueles Mythbusters, aqueles caçadores de mito Então o mito foi derrubado Assim eu vou mostrar pra vocês esses dois carros aqui Você vai falar, mas os dois estão com aerofórios Esse aqui é o aerofórios normal Seria um aerofórios bem grande, escalafobético, um bagulho gigante E aqui eu escolhi nessa outra Bugatti amarela e laranjinha aqui Um chamado de corrida Então esse aqui seria próprio pra corrida Pra melhorar a aerodinâmica do carro, talvez a velocidade E esse aqui seria o mais chamador de atenção Você vai chamar mais atenção com esse aqui Então acho que não tem tanto desempenho na aerodinâmica Porém, eu vou fazer esse vídeo aqui E se eu restar alguma dúvida, se restar alguma coisa A gente vai fazer com outro carro que tem aerofórios Que possa ser retirado o aerofórios Porque simplesmente na hora que você faz a melhoria na lataria dele Na Benny, ele vai ficar com o aerofórios E não tem como remover o aerofórios Aí eu não quis fazer sem sistema Um com melhoria e o outro sem melhoria Porque poderia dar uma diferença gritante Que eu não sei qual é o sistema de melhoria da Benny Se é apenas lataria ou se tem algum outro tipo de acessório Então vamos que vamos que o show não pode parar, certo? Vou apertar Start aqui Vou aqui em GTA Online Vou aqui em Serviços Opa! Deseja isso mesmo Vambora! Vamos aqui em Serviços Nossa, será que já entrei num serviço aleatório? Bom, galera Voltamos aqui Tinha dado uma merda de um erro ali Então eu vou colocar aqui ponto a ponto Vamos colocar Super, né? Horário do dia eu vou colocar Tarde Clima eu vou colocar Limpo Pra ficar bem bacaninha E vamos lá que nós vamos fazer aqui O nosso teste com os aerofórios Pra ver se realmente um aerofórios Pode mudar a velocidade final de um carro, galera É um teste bem bacana A qual eu não vi ninguém trazendo Na mesma linhagem daquele da... Da última que eu fiz Seria nada mais nada menos Que a gente pegar um carro blindado E um carro sem blindagem Vamos aqui escolher Cadê? Só faltava esse carro não tá como Super, cara Eu vou ficar muito puto Muito puto Cadê? Vai, cara Ah, tá aqui, ó Tá vendo aqui que nós temos as duas? Então eu vou testar primeiro com o aerofólio escalafobético Que não é o aerofólio de corrida Então ele tende a não ser tão aerodinâmico quanto o outro Lembrando aqui, galera Que esse circuito é totalmente reto É um circuito de 4.3 km Galera, se você quiser saber algum teste Pra desmitificar alguma coisa aí Não pegarei saída turbinada, correto? Estou acelerando desde já Se você quiser saber algum teste aí Você vai deixar aí nos comentários, tá? Que a gente vai fazendo na medida do possível Lembrando também que eu só fiz a melhoria de carcaça Eu não tunei as duas Porque eu ia gastar muito dinheiro Apesar de eu ter muita grana Como vocês podem acompanhar ali Eu tenho 17.9 trilhões A minha conta é antiga e não foi Pega na, como diz os caras, na lava jato aí Da Rockstar, tá ligado? Se você também quiser comprar uma conta moda De primeiro link na descrição BRModder Não esquece de entrar lá Chama na page que a gente vai atender você E vai te entregar uma continha A pronta entrega Sem taxa de espera Dependendo da sua plataforma É só você se informar Que nós passamos pra vocês Todo o cronograma do serviço Então vamos lá 43, 44, 45, 46, 47 Se eu não me engano 540 e alguma coisa Foi o que o meu olho conseguiu Olha lá 47, 477 galera 47, 477 com aerofólio comum E vamos ver aí qual vai ser a diferença Da Bugatti com aerofólio de correr Então vamos que vamos Que o chão não pode parar Vou organizar tudo aqui Vou dar um corte no vídeo Já volto com vocês E é nóis Bom galera Voltei aqui Eu queria mostrar um bagulho Bem interessante aqui pra vocês Certo? Estamos aqui no site da GearBest Isso mesmo Como vocês sabem A GearBest é a parceira do canal E está com uma promoção muito boa De até 70% de desconto aqui Nesta parada de Natal Como vocês podem ver aqui Também temos boxing Tem boxing aqui de aniversariante E tem várias coisas Eu coloquei aqui nessa aba Você pode encontrar aqui Desde cabo de celular Se você quiser aqui É um dock USB Carregador de pra PS4 Por apenas 5 dólares Temos celulares aqui A partir de 100 dólares 70 dólares 30 dólares 200 dólares Dependendo muito do que você quiser comprar Também eu separei aqui Essa aba de informática Bem bacana aqui Um teclado mecânico gaming Galera Por 47 doletas Tá ligado? É muito bom esse teclado Eu já vi Ele no retroiluminado Que é um design bem bacana E temos vários e vários itens aqui Pra vocês que querem comprar Aí na Gearbest Dato Chega Chega Cara Dato é taxado Às vezes sim Às vezes não Dependendo muito do produto Também temos aqui Cartão de memória Class 10 Da Samsung Por 13 dólares Uma pechincha do caramba Se você quiser também Aqui uma TV Aquelas Pra fazer a sua TV Virar Smart TV Tem de 25 dólares Mas também tem valores Mais baratos Como vocês viram aqui Cartão de 32 gigas Por 13 dólares E cartão de 64 gigas Por 22 dólares Também temos aqui Essa original Xiaomi Wireless Bluetooth Uma caixinha de som Muito foda Muito potente Por 22 dólares E aí segue A lista Que você pode adquirir Aqui Mouse Teclado O que você quiser Aqui temos aqui Um mouse Opto Gaming Por 5 dólares Onde você vai comprar Um mouse Por 5 dólares No Brasil Em lugar nenhum Então pensou aí Quer comprar alguma coisa Entra na GearBest Obrigado cachorrinho Por estar fazendo barulho O link da GearBest Vai estar no primeiro link Da descrição Valeu galera Vamos voltar ao vídeo Bom galera Já escolhemos aqui Aquele Rosita Certo Agora iremos aqui Para a laranjinha Que seria O que tem O aerofólio De corrida Então vamos aqui Coloquei tudo no esquema Certo Molecada Tudo no esqueminha Então lembrando Foi 47477 A primeira parcial Aí Do que tem Um aerofólio Sem Aerodinâmica Destacada Certo Como eu falei Para vocês Se caso vocês Acharem que deve Eu faço um outro Com carros Com e sem aerofólio E também Eu queria depois Testar Me digam aí Se vocês acham Que aquele sistema De freio E motor De corrida Essas coisas Se vai modificar O carro Porque a gente Acaba comprando Sempre o último E nem sempre Talvez o último Seja bom Eu tenho essa curiosidade Desde o início Do GTA Então vocês podem Deixar aí um setup Para a gente Fazer uma montagem De um Versus o outro Lembrando Que você Deixa tudo descrito Tudo certinho Seu nome Pode aparecer No próximo vídeo Então vamos lá galera 34 segundos 37 segundos Sei não Sei não 41 segundos 43 segundos 44 segundos 45 segundos Olha isso Velho O aerofólio original Deu diferença Sim galera O aerofólio original 47 477 Contra 46 segundos 200 e alguma coisa Velho A diferença É significativa Porque um segundo No mundo do automobilismo Dá uma diferença Grande galera 46 241 Versus 47 47 477 Então Eu posso fazer Outro teste Se vocês quiserem Eu vou fazer Outro teste Para a gente poder Tirar o aerofólio E colocar o aerofólio Porque esses aqui Os dois carros Estavam com o aerofólio E vou mostrar para vocês Então É verdade Que um aerofólio De corrida Consegue Manter Um carro Fazer o carro Ficar mais rápido Do que um aerofólio Normal Que talvez ele seja maior E provavelmente Para você Aos seus olhos Seja mais bonito Então é isso galera O teste de hoje Se você gostou Já sabe Like favorito Não esquece aí Para ajudar na avaliação E na divulgação Outra coisa Não esquece de passar No link da GearBest E também da BR Moda Se você estiver precisando De dinheiro No GTA Valeu galera Até a próxima Fiquem com Deus Beijo nessas suas Búnias gostosas e gordas E eu fui